Então, agradecendo mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho sobre previdência complementar, a importância da previdência complementar no país. O Brasil está mudando, o crescimento econômico exige uma educação previdenciária, exige uma educação financeira. E é importante a gente lembrar que o tempo passa. O tempo passa e a gente precisa saber aproveitar cada momento. Ter uma velhice com qualidade de vida. E refletir um pouquinho, será que o teto do INSS é suficiente? A idade chegou, e a proteção social que eu quero, aquele bem-estar que eu quero no período da inatividade? Qual é o modelo de bem-estar que eu quero? Será que aquele teto, será que eu não preciso de algo mais para dar um conforto melhor para a minha família no período da inatividade? Então, a primeira reflexão que a gente traz é o envelhecimento. Envelhecimento, uma reflexão sobre isso, porque realmente é um fenômeno importante. E aí entra, evidentemente, a previdência. A previdência, nos primeiros marcos da previdência, historicamente falando, nós temos lá no final do século XIX, a Alemanha, todos os senhores sabem, do chanceler Bismarck, ele aprova a lei pela qual o Estado assume a responsabilidade de proteção dos trabalhadores. E no Brasil, a lei Eloy Chaves, lá em 1923, e a previdência é regulamentada pela lei, ele não é lei, era um decreto legislativo, e que já previa um benefício previdenciário para os ferroviários. Já, inclusive, com custeio estabelecido lá do empregado da empresa. Então, se começava a ter os primeiros marcos da previdência no país, e lá nós tínhamos os quatro benefícios na lei Eloy Chaves. O benefício da aposentadoria, eram 50 anos e 30 anos de serviço. O benefício da saúde, que você tinha uma condição de desconto em medicamento, e a saúde também lá prevista na assistência médica propriamente dita, a pensão e o funeral. E lá também havia aquela previsão de uma estabilidade, após 10 anos de emprego, você não poderia ser demitido, se não por justa causa. Em 1930, no governo Getúlio Vargas, havia um fortalecimento dos movimentos sindicais, com uma política trabalhista, englobando o maior número de categorias, então se pensava, pô, será que só os ferroviários? E não, se tendeu a estender, procurou a estender esse benefício, e se criaram os institutos de aposentadorias e pensões. Os bancários, os institutos dos comerciários, transporte de carga, enfim. Enfim, cada instituto, ele tinha uma forma, uma ação, um conteúdo normativo próprio, e tudo isso foi envolvendo até você ter uma unificação, em meados de 1966, com a criação do NPS, que é mais ou menos a figura que a gente tem hoje dentro do regime geral. A previdência social está estruturada, todos os senhores sabem, no tripé, regime geral, regime próprio, e a previdência complementar. A previdência social, a previdência inserida na ordem social, dentro da vertente da seguridade social, como a previdência, assistência à saúde. E essa estrutura previdenciária, em linhas gerais, é a estrutura do tripé que todos dizem. E hoje os estudos indicam que as pessoas estão vivendo mais. O custo de sobrevida tem sido maior, há uma diminuição da empregabilidade, e a poupança individual se mostra, em função da longevidade, cada vez mais insuficiente para aquela sobrevivência, para aquela qualidade, para aquele bem-estar social que eu me referi anteriormente, ao período da atividade. Hoje existem os estudos, segundo a tábua de mortalidade, hoje nós estamos vivendo aí por volta de 73, 75 anos. Acho até hoje está superado, porque minha avó tem 96 anos, meu pai tem 80, acho que minha filha vai bater o 100, porque eu acho que o 73 realmente já está superado. E em função de toda essa estruturação, a gente percebe que é um esgotamento do Estado para gerir a aposentadoria. Hoje o Estado não consegue atingir, com a devida excelência, aquele grau de proteção que lhe foi dado, porque você está dentro do limite e os problemas que hoje vive a Previdência Social. Então surge aí a figura da Previdência Complementar, que é uma proteção previdenciária adicional ao trabalhador. Hoje você tem, ela vem com uma finalidade de ampliar aquela cobertura, aquela proteção social, e sem nenhuma pretensão de substituir a Previdência Social. Eu acho que são dois segmentos importantes, que hoje no cenário previdenciário brasileiro são fundamentais. O Brasil tem o seu próprio desenho de Previdência, temos outros estados, a Colômbia tem um desenho muito específico da obrigatoriedade dos dois regimes, o modelo chileno, que não deu muito certo na privatização, enfim. O Brasil tem o seu próprio desenho. Mas um desenho que consegue a convivência de dois segmentos importantes na proteção social, que é, por um lado, o regime social, e, pelo outro lado, o regime de Previdência Complementar, que é um esquema de proteção social, organizado dentro do regime privado, das relações jurídicas, e regulado pelo poder público. Ideias centrais da Previdência Complementar. A Previdência Complementar hoje é uma restrição ao consumo presente, para gozo de um benefício futuro. Então você tem um regime de capitalização das reservas, você vai renunciando a um consumo, vai se capitalizando, para lá na frente você ter uma aposentadoria tranquila, um benefício, uma estabilidade econômica adequada. Dentro da Previdência Complementar, você tem dois segmentos. O segmento aberto e o segmento fechado. O segmento aberto, aberto a todos em geral, todos os bancos, qualquer um da população hoje chega a um banco, contrata uma Previdência Complementar aberta, que é administrada pelos bancos seguradoras, que visam uma finalidade lucrativa. Nossa sopa de letrinhas, o PGBL, o VGBL não é Previdência, mas também é vendido como tal. E você tem o segmento fechado. O segmento fechado, por força de lei, sem fins lucrativos, administrado por entidades de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, que visam, porque é fechado, um grupo específico de pessoas. Hoje você tem um grupo de trabalhadores específicos de uma determinada empresa, ou um grupo de associações e entidades de classe que podem aderir a um plano de Previdência, que isso foi uma novidade, trazida recentemente pela modernização da legislação. Que é o nosso caso, inclusive, da UBPREV, que a gente também vai ter que falar um pouquinho mais adiante. O primeiro regime jurídico da Previdência Complementar foi a Lei Ordinária 6435, o primeiro diploma legal. E naquela oportunidade, o Estado, ele resolvia ser um indutor do desenvolvimento do país, atuando em determinadas áreas privadas. O que acontecia? Na verdade, você tinha um regime próprio, já naquela época, complicado. As empresas vinham atuando na iniciativa privada, e passou-se, inclusive, as entidades parasestatais a fazerem esse papel. E aí surge a Petrobras, a própria Caixa Econômica Federal, que criam seus fundos de pensão, a Petros, a Funcef, justamente por quê? Porque não haveria como enquadrar na condição de servidor público. Então se criou esse mecanismo e se legislou a Previdência Complementar para se dar esse conforto, enquanto política de RH, para aqueles funcionários que lá trabalhavam nessas empresas estatais. Importante destacar também que a Lei Complementar 6435, de 1977, ela se encaixa naquele modelo de maior participação da sociedade no país, enquanto o quê? Enquanto reserva de poupança para um desenvolvimento econômico. A gente já tinha a Lei das S.A.s, a 6404, de 1976, que já vinha nesse cenário, e a Lei da Previdência Complementar, no sentido de incentivar esse desenvolvimento econômico, ou seja, criar ainda mais uma poupança interna para o país, se legislou sobre essa matéria nos idos de 1977. Uma evolução grande no sistema. Com a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, a Previdência Complementar é içada ao nível constitucional. Surge o artigo 202 da Constituição, e a Previdência Complementar, como eu disse, está lá hoje, regrada no âmbito constitucional. O artigo 202 traz as premissas principais desse sistema, no sentido de que tem uma forma autônoma, é facultativa, e ela seria regrada por lei complementar. O artigo 202, como eu disse, premissas básicas. O direito privado, prevalecendo sobre o direito público, uma autonomia em relação ao regime da Previdência Social, uma condição, um caráter contratual, e de cunho facultativo. Quer dizer, qualquer um tem a faculdade, dentro daquele segmento, ou aberto ou fechado, de aderir a um plano de Previdência, colocado à sua disposição, que visa o quê? Complementar o regime geral da Previdência Social. Essa lei traz uma segurança, traz uma modernização nesse sistema muito grande, e assegura o pleno acesso às informações aos seus participantes. Nisso no parágrafo 1º da Lei Complementar 202, e o parágrafo 2º já estabelece a premissa de que contribuições e os benefícios gerados por esse sistema, não integram o salário do trabalhador. Houve uma discussão muito grande no passado recente, se essa era uma relação dentro do regime do direito do trabalho, ou dentro do direito comum, e aí, por esse próprio dispositivo, já se estabelece uma desvinculação com o salário do trabalhador. O parágrafo 3º do 202 traz a vedação do aporte da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, a um plano de Previdência, e expressamente estabelece que somente o patrocinador é que pode aportar, não excedendo a contribuição do segurado, ou seja, uma paridade nessa contribuição. O parágrafo 4º disciplina que uma lei complementar vai estabelecer a relação da União dos Estados e do Município com a patrocinadora criada e as respectivas entidades fechadas de Previdência Complementar. O parágrafo 5º estende as concessionárias e o parágrafo 6º, importante, permite ao participante ser ouvido, ter participação direta naquela entidade que ele está vinculado por força da sua adesão. Então, dentro do resumo traçado pelo artigo 202 da Constituição Federal, as principais premissas desse segmento, ele não substitui a Previdência Social, como eu disse, contratual facultativa, baseado em constituição de reservas, para que se tenha um equilíbrio econômico-financeiro dos planos entre aquilo que se paga, aquilo que se capitaliza e aquele benefício que se recebe. Uma transparência total das informações, é um preceito constitucional trazido pelo regime, regrado por lei complementar, não integra o contrato de trabalho, veda o aporte da União dos Estados e do Município em planos de Previdência, a não ser na condição de patrocinador. Uma relação estabelecida por lei complementar, ampliando para as concessionárias, e a lei vai disciplinar a inserção dos participantes em instâncias de decisão dentro da estrutura organizacional dessas entidades. Principais diferenças estabelecidas entre os dois regimes por força dos preceitos constitucionais. A Previdência Pública Oficial se desenvolve dentro de um regime de direito público, do princípio da legalidade, é pela própria legislação que vai reger a matéria. A Previdência Complementar, de cunho privado, se desenvolve dentro de um regime de direito privado, é o contrato que vai estabelecer a relação entre as partes. A Previdência Social é básica, é manter um padrão de vida dentro daquele teto que lhe é concedido. A Previdência Complementar visa o quê? Atender um benefício maior de quem ganha mais do que pretende, um benefício maior que o teto. A Previdência Social é obrigatória a todos os trabalhadores, uma adesão automática. E a Previdência Complementar já é facultativa, voluntária, e, como eu disse, é regrada pela liberdade de contratação. Então, dentro do Comando Constitucional, que é trazido pelo artigo 202, se ditam, em maio de 2001, duas leis complementares, a Lei Geral, que é a Lei Complementar nº 109, que revoga aquela legislação, a Lei Ordinária 6435, de 77, e a Lei Complementar nº 108, que estabelece essa relação entre o patrocinador público e a sua entidade e o seu fundo de pensão. Mais ou menos um histórico estabelecido dentro daquele tripé, são valores que a gente buscou lá dentro do sistema da pesquisa da ABRAP, o regime geral, com participantes alcançando perto do patamar de 28 milhões de pessoas, um déficit, aqui vai me criticar, porque não é déficit, o déficit, enfim, vem do regime, da condição do trabalhador rural, enfim, mas a sustentação de que é um déficit aproximado de 43 bilhões, é o que a mídia, são o que os números dizem até no âmbito do Ministério, o regime próprio tem um pouco menos de um milhão de participantes, e apresenta um déficit de mais de 51 bilhões de reais, esse é o número que está sendo estudado hoje, a previdência complementar já tem uma participação dentro do regime aberto e do regime fechado, de 5 milhões e 600 mil pessoas, um patrimônio de 665 bilhões, e na subdivisão, a previdência aberta, como eu disse, acessível a todos, busca uma finalidade lucrativa, administrado por sociedade anônima, anônimas, tem perto de 3 milhões de participantes, e um patrimônio aproximado de 125 bilhões de reservas. As entidades fechadas, os fundos de pensão, dentro do regime da previdência complementar, é a identidade de um grupo, é restrito a um grupo de pessoas que participam desse sistema, como eu mencionei, não tem, por imposição legal, lucratividade, é administrado por fundações, associações, sociedade civis, a maioria são fundações, estruturadas, inclusive, dentro do próprio Código Civil. Participação de 2 milhões e meio de participantes diretos, se você for alcançar os dependentes indiretos, portanto, participantes indiretos, nós vamos ter algo próximo de 7 milhões de pessoas, e um patrimônio de quase meio trilhões de reais, que é aproximadamente 16, 18% do PIB. Como é que se evoluiu a providência complementar em termos de história? Na década de 70, era o desafio do novo. Havia aquela questão estabelecida pelo Peter Drucker, que era um grande estudioso na matéria, um idealizador, que ele escreveu o livro Revolução Invisível, que ele já lá previa que os trabalhadores teriam controle das empresas através dos seus fundos de pensão. Então lá, até por força de uma ingerência da previdência complementar americana, se vislumbrava que os trabalhadores chegariam ao poder das empresas através dos seus fundos de pensão. Isso lá na década de 70. Havia um programa dentro do Brasil, um programa nacional de desenvolvimento, priorizando investimentos na produção de energia, insumos e bens de capital. Por isso, haveria necessidade de você desenvolver uma poupança interna no país. O Estado figurava como um Estado empresário, como eu mencionei, indutor de desenvolvimento dentro das áreas privadas. O Estado, através de entidades para-estatais, começava a atuar nesse segmento, e haveria necessidade de você oferecer, como eu já mencionei, dentro de uma política de RH, um benefício a mais, que seria a aposentadoria complementar. Por quê? Porque o servidor público tinha esse benefício, enquanto integralidade do seu salário no período da inatividade. Um grande idealizador, tanto da lei das SAs, como da previdência complementar, foi na época o ministro Mário Henrique Simons. Ele destacava a importância dos fundos na consolidação, inclusive, do mercado de capitais, como investidores institucionais para uma formação de poupança interna. Surge, então, como nós vimos, a lei complementar 6435, em paralelo com a lei das SAs, e ali começaram a surgir os seus fundos de pensão, os fundos de pensão que hoje estão aí na situação do Brasil. A Previja anterior, mas surgiu a Petrus, a Fundação CESP, a própria Fundação Promun, que é uma das mais antigas, enfim, dentro desse segmento da previdência complementar fechada. Décala de 80, dúvidas sobre o sistema? Será que os trabalhadores, por serem uma adesão voluntária, não poderia ser algo impositivo, como vimos? Iriam entender essa política de RH e participar desse segmento, enquanto benefício a ele concedido? Houve a edição do decreto, porque a lei ordinária 6435 estabelecia que essas entidades eram entidades de assistência social. Enquanto entidades de assistência social, por força do artigo 150, letra 100, inciso 6 da Constituição Federal, seriam detetores de imunidade tributária. E veio um decreto, o 2065, na década de 80, que revoga aquela imunidade, aquela condição de entidade de assistência social para um fundo de pensão, e traz uma regra isencional. Que uma regra isencional, como todos sabem, pode ser regulada por lei, e poderia ser revogada a qualquer momento aquele benefício fiscal concedido aos fundos de pensão. Havia os primeiros planos, surgiram os primeiros planos CD, na década de 80, porque nós vamos ver mais para frente a característica de um plano de previdência. Você tem o plano BD, que é benefício definido, você contribui sabendo o benefício que você vai ter lá na frente, através de avaliações atuariais, você traça o custeio, e os planos CD, que você sabe o valor da tua contribuição, que a acumulação de reserva vai gerar o seu benefício lá na frente. Qual a vantagem na troca desse... Por que eles imaginaram que seria melhor migrar de um plano para o outro dentro dessa característica? Porque os planos BDs, havia o risco atuarial de desequilíbrio dos planos. Então, o plano CD traz uma garantia maior de que não haverá, quando da concessão, um desequilíbrio entre aquilo que se paga e aquilo que se recebe. Havia uma discussão muito grande também, porque naquela década de 70, era uma vinculação entre a previdência complementar. Quer dizer, eu só vou gozar um benefício na previdência complementar, os regulamentos dos planos traziam isso, se eu conquistar a minha aposentadoria pelo INSS. Então, suplementaria do INSS, e a condição de ser aposentado era um requisito. Houve muita discussão se eu poderia antecipar esse benefício para a iniciativa privada, e foi uma dúvida, enfim, surgiu um longo caminho de debates que se trouxe dúvidas acerca do sistema. Na década de 2000, uma tímida recuperação que o sistema teve, algumas ameaças, houve a edição das leis, a edição das leis 108 e 109, como eu disse, no sentido de modernizar o sistema, de blindar o sistema, de trazer o nível constitucional por força do cumprimento do artigo 202 da Constituição. O modelo de gestão de investimentos trazido pela lei complementar, número 109, que vedava a aplicação compulsória de investimentos, porque esses fundos formados na capitalização das reservas, nós vamos ver mais adiante, eles são investidos conforme diretrizes traçadas pelo Conselho Monetário Nacional. E naquela oportunidade, naquele período da década de 70, o Conselho Monetário dizia para o fundo, não, você tem que obrigatoriamente aplicar em tal título. Era uma aplicação compulsória, o sistema se rebelou muito contra isso, e na lei complementar, número 109, no artigo 9, parágrafo 2, veda a aplicação compulsória em que seja investimento traçado por uma diretriz do Conselho Monetário Nacional. Isso tudo com o intuito de modernizar, de blindar, enfim, de resguardar aquela poupança formada dos participantes. Houve uma participação muito grande dos fundos de pensão no processo de privatização que desencadeou em todos os estados da federação, São Paulo, foi um precursor do próprio setor energético do país, e os fundos de pensão apostaram muito nisso enquanto investidores institucionais que são. Houve uma perda, como eu disse, havia uma discussão muito grande da imunidade tributária dos fundos de pensão, discutiram isso no judiciário por mais de 20 anos, e no Supremo Tribunal Federal, num leading case julgado na década de 2000, houve a perda da imunidade tributária, que isso realmente causou um desconforto no sistema, um período de insegurança, de ameaça em função daquela recuperação que vinha se desencadeando no sistema. Começo da virada, um compromisso de campanha de todos os candidatos à presença da República em 2002, de que iriam fortalecer e prestigiar o sistema da Previdência Complementar no país, uma mobilização geral dos grandes atores desse sistema, os trabalhadores através do sindicato, as empresas através dos seus entes representativos, os próprios fundos de pensão através da Abrapa, que é a Associação Nacional, no sentido de fortalecer o sistema como um todo e modernizá-lo, a reforma da Previdência Social inserida na agenda de todos os candidatos, como eu disse, e a Previdência Complementar cada vez mais se destacando como uma formação interna de poupança de riqueza dentro do cenário brasileiro. O perfil dos fundos de pensão hoje dentro do Brasil e no aspecto internacional. Nós estamos ranqueados ali na oitava condição, o Brasil hoje detém cerca de, como nós vimos anteriormente, cerca de meio trilhões de reservas, os Estados Unidos esses valores são em milhões de dólares, o Brasil hoje então já se destaca internacionalmente como um regime de Previdência Complementar fechado, que já está sendo copiado, já está sendo visto por outros países do mundo, a Argentina hoje está aqui procurando entender um pouco mais o nosso sistema, porque eles tiveram vários problemas em termos da estruturação da Previdência Complementar lá, hoje pela própria discussão que vem sendo travada da Previdência Social no âmbito europeu, o Brasil já vem sendo visto como é que está sendo praticada a Previdência, o regime previdenciário brasileiro no seu tripé, enfim, hoje a gente já está sendo falado como administrador de Previdência Complementar ranqueado no oitavo em termos mundiais. Na estruturação dos fundos de pensão, nas entidades fechadas de Previdência Complementar, regidas que são pela Lei Complementar, número 109, o artigo 35 estabelece uma estrutura mínima que essas entidades têm que ter, um conselho deliberativo, que é seu órgão maior, um conselho fiscal, enquanto órgão de fiscalização interno dentro da entidade, e a diretoria executiva, que acaba executando o dia a dia dessas entidades. Alguns requisitos que a lei estabelece para você integrar um conselho deliberativo hoje, de um fundo de pensão, você tem que ter comprovado experiência profissional, você não pode ter sofrido qualquer condenação, seja criminal, seja administrativa, a diretoria obrigatoriamente tem que ter um nível superior, está na lei, e a comprovada experiência naquelas atividades atinentes ao dia a dia da estrutura de uma entidade dessas, tudo isso no sentido de profissionalizar, de modernizar esse sistema como forma do que? Previdência complementar e credibilidade, é buscar dar a credibilidade que o sistema precisa, no sentido de se buscar evolução cada vez mais tal como vem ocorrendo. Dentro dessas estruturas organizacionais, dos conselhos deliberativos e dos conselhos fiscais, a lei complementar por força do comando trazido na Constituição Federal estabelece a garantia mínima de que os participantes terão um terço das vagas nesses órgãos, nas entidades privadas, através de um processo seletivo, os participantes obrigatoriamente têm que ocupar um terço das vagas para ter um processo de participação maior naquelas decisões tomadas, e no âmbito da lei 108, que são dos fundos de pensão patrocinados por entes públicos, você tem um órgão no máximo o conselho deliberativo no máximo quatro pessoas, aí já não é mais um terço, é paritário, através de um processo eleitoral os participantes têm metade dos assentos, é reservado a presidência do conselho deliberativo num caso de voto de desempate, que o presidente do conselho deliberativo é indicado pelo patrocinador, e já no conselho fiscal, que é no mínimo quatro pessoas, o voto de Minerva compete aos participantes enquanto na condição paritária que eles têm nesses órgãos. então cada vez mais as entidades fechadas de previdência complementar até por um pleito e por um comando constitucional trazido tem que periodicamente prestar contas aos participantes, os participantes hoje sentam no assento dos conselhos deliberativos, estão na diretoria executiva, participam da administração do dia a dia daquelas entidades, eles têm um poder maior de influência nessas entidades, cada vez mais, por quê? porque o fundo de pensão é um patrimônio deles, eles constituem para um benefício para uma aposentadoria complementar deles, então eles têm esse poder de maior influência nos órgãos. Dois tipos de, como eu já me referi, dois tipos de entidades fechadas de previdência complementar trazidos pela lei complementar número 109, os fundos instituídos formados por entidades de classe ou entidades sindicais, hoje um sindicato pode se reunir, vou constituir meu fundo de pensão para dar todos os sindicalizados esse benefício, antigamente não podia, hoje pode, e as entidades de classe como a OAB para todos os advogados, para todos os seus familiares, hoje eu vou dar um benefício de previdência complementar para quem buscar um benefício maior que o regime geral, hoje os advogados têm essa possibilidade através da OAB Prev, que são figuras trazidas pela lei complementar número 109. As entidades instituídas, que é essa que nós estamos mencionando, a lei traz algumas peculiaridades. Primeiro, você obrigatoriamente tem que terceirizar a gestão dos ativos. Você só pode, só uma entidade, uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central pode administrar os ativos acumulados daqueles planos de previdência. Por que isso? Porque evidentemente que advogado, na hora que ele constitui o seu plano de previdência em um sindicato, ele não tem aquele conhecimento necessário, as peculiaridades do mercado financeiro para gerir aquele ativo. Então, a lei impõe que seja terceirizado por entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central. O patrimônio tem que ser segregado dos instituidores, então, hoje, a OAB Prev São Paulo, que é instituída pela OAB e pela CAASP, ela tem o seu plano de previdência, que é a OAB Prev, que tem que ter todo o patrimônio segregado, tudo separado para não haver uma mistura, uma discussão, no sentido de tudo isso de dar a transparência e a credibilidade que o sistema precisa. Impõe a característica de que o benefício concedido seja através da modalidade contribuição definida, ou seja, não há possibilidade de ter um desequilíbrio atuarial no plano, porque esse é um benefício que se acumula conforme as suas reservas que você vai aportando, e essa imposição é trazida pelo texto da legislação complementar 109. E aí você tem os planos empresariais, os planos constituídos pelas empresas para os seus funcionários, a Petros para a Petrobras, a FUNCEF para a Caixa Econômica Federal, a PROMOM para os empregados da PROMOM e assim sucessivamente. É uma outra característica, você pode ou não terceirizar, hoje a maioria dos fundos de pensão empresariais tem uma estrutura própria, ele faz o seu dever dentro de casa, porque busca uma profissionalização dentro dali, daquilo que ele administra no dia a dia. Plano de previdência, fundo de pensão, é uma estruturação de relação de longo prazo. Hoje a gente compra uma casa, a gente vê a casa subir, é 30 anos de relação, 20 anos de financiamento, mas a gente vê a cada dia subir um andar. Plano de previdência complementar não, você assina um contrato de 20, 30 anos de contribuição e você não vê, então você precisa de uma credibilidade, você precisa de uma blindagem, hoje o sistema vem em franca evolução, como a gente viu nos números, então na verdade o que ele vai buscar? Ele vai buscar uma tranquilidade maior no período da inatividade, acumulando um recurso, como eu disse, acima do regime geral. E para a empresa, qual é a vantagem? Ela dá esse benefício enquanto política de RH, substitui o seu corpo de funcionários de uma maneira não traumática e possibilita a oxigenação da troca de talentos naquele grupo de funcionários que atuam para ela. Mas qual que é a importância disso? Fiscalização. Os fundos de pensão tiveram aí na década de 70, envolvidos em algumas CPIs, em algumas condições, principalmente os para-estatais, porque a lei ordinária 6435 não trazia garantias que foram previstas na modernização da legislação. Então, a fiscalização de um fundo de pensão hoje é fundamental para você dar a necessária segurança que o sistema precisa e a tranquilidade que o participante tem. Então, além daquelas condições, o participante vai estar no assento, o participante vai fiscalizar de perto os seus números, enfim, além de tudo isso, você tem que ter uma fiscalização. Como é que ela se procede? Primeiro, dentro, hoje você tem resoluções, você tem previsões que estabelece uma auditoria interna, você obriga uma atuação maior do conselho fiscal. Hoje, o conselho fiscal de um fundo de pensão é muito maior do que tem um conselho fiscal de uma SA, por exemplo. Não é só você endossar o balanço que é feito pelo auditor independente, você tem várias outras imposições de atuação para eles. E você tem hoje o que a gente conseguiu em 2009 com a criação da Previc. A Previc, hoje, é a entidade que fiscaliza os fundos enquanto órgão de Estado, não é órgão de governo, é uma autarquia especial que ela veio para modernizar também o sistema no sentido do aperfeiçoamento do processo fiscalizatório. Para quê? Como eu disse, buscando a credibilidade que o sistema precisa e tem. Dentro dessa estrutura regulatória, você tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o órgão regulador do sistema dos fundos de pensão. Você tem, nas abertas, um conselho parecido e a SUSEP enquanto órgão fiscalizador. Na Previdência Complementar você tem a Previc e você tem um órgão recursal que julga as questões administrativas. Por quê? Porque hoje o dirigente de um fundo de pensão é penalizado na pessoa física. Então, esse órgão recursal acaba julgando as questões de responsabilidades trazidas pelos dirigentes. Os gestores, como eu disse, da Previdência Complementar hoje respondem administrativamente, civilmente e penalmente pelo descumprimento de qualquer das obrigações trazidas no ordenamento jurídico. Por quê? Porque, na verdade, ele gere recursos de terceiro. Ele é um gestor fiduciário daqueles recursos que são entregues pelos participantes e que vão ser administrados durante um longo período. Então, hoje a legislação é muito severa. Isso é importante. Para quê? Para trazer a credibilidade que o sistema precisa. A legislação estabelece quatro advertências no âmbito, desculpe, quatro penalidades no âmbito administrativo, advertência, suspensão, indebilitação e multa. Multa até o valor de dois milhões de reais. Então, como eu disse, é um regime repressivo forte e precisa ser assim e já vem estabelecido na própria lei como se dá essa estruturação na disciplina das entidades. Esse decreto 4942 é o que vem regular a matéria e diz assim, olha, realmente, se você cometeu alguma realidade e essa realidade não trouxe prejuízo e é possível de correção, até uma atenuante no sentido de que, olha, sempre a preservação daquela reserva matemática constituída para pagamento do benefício futuro. Então, ela traz essa benesse de corrigir a irregularidade. No âmbito civil, você se causa prejuízo pelo próprio comando do Código Civil, aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outra fica obrigado ao ressarcimento. e já no artigo 21 da própria lei estabelece que o dirigente e o terceiro que deram causa serão obrigados a ressarcir a entidade no caso de prejuízo. Então, é o próprio comando da responsabilidade civil advindo da legislação do Código Civil. Não há na lei uma previsão expressa do enquadramento criminal do dirigente, porém, nem precisaria, porque, na verdade, a questão do regimento da disciplina da responsabilidade criminal é trazida pelo Código Penal. Então, apropriar-se, enlocupletar-se, quadrilha, enfim, tudo o que tiver dentro do escopo do direito penal vai ser regido por aquele ordenamento jurídico. Como eu disse, é um sistema muito regulado, muito disciplinado, hoje o judiciário já vem se envolvendo em algumas questões de previdência complementar, e isso é importante porque você traz as características que o judiciário precisa conhecer desse sistema. Investimentos. Como eu disse, hoje a legislação traz que o Conselho Monetário Nacional é quem vai ditar as aplicações do recurso. O gestor não pode livremente aplicar como bem entender aquela reserva. Vocês terem uma ideia, hoje a Previ tem quase 190 bilhões de reais constituídos. Ela alcança 80 mil participantes e a Previ hoje, o maior fundo de pensão no país, administra 190 bilhões. Imagina essa diretoria da Previn, que pede ter participante, começar a administrar como bem entende esse recurso. Não. O Conselho Monetário Nacional, considerando até a necessidade do Brasil buscar cada vez mais investidores institucionais, principalmente num período esse de desenvolvimento da infraestrutura brasileira, ela traz diretrizes na aplicação desses recursos. Você vai delimitar qual é o percentual do segmento que eu posto na renda variável, qual o percentual do segmento que eu posto na renda fixa, empréstimos, e assim sucessivamente. Então não há, e nem poderia haver, uma liberdade na aplicação desses recursos. Tem que se buscar o quê? Tem que se buscar uma rentabilização de longo prazo da reserva. Por isso que hoje os fundos de pensão atuam diretamente no segmento da renda variável. Por quê? Porque você vai rentabilizar num longo período. dentro de análise, dentro de riscos de mercado, relatórios, mas você pode buscar uma rentabilização de longo prazo. Então você tem que, através de técnicos, verificar qual seria o melhor melhor maneira, o melhor segmento daquele investimento em que se optou. No passado, em 77, o Conselho Monetário, como eu falei, ele impunha aplicações compulsórias, como eu disse. E muitas das vezes os fundos de pensão entraram em algumas aplicações, acabou sendo uma canoa furada, quer dizer, acabou gerando prejuízo, e hoje a legislação veda a aplicação compulsória. E ela é regrada, como eu disse, o artigo 9, no parágrafo 2, veda a aplicação, hoje os investimentos são separados e não há mais uma imposição de investimento. Há, sim, diretrizes, mas não uma imposição. Como é que está hoje estruturado a gestão de investimentos hoje dos fundos de pensão? A maior parte está em renda fixa, porque traz uma tranquilidade maior de rentabilidade, grande parte também na renda variável, e aí outros investimentos estruturados, imóveis, operações com participantes que são empréstimos, enfim, aquele meio trilhão de reservas que eu me referi, está sim distribuído no cenário brasileiro em termos de distribuição de investimento. Como é que está a política tributária para esse fundo de pensão? Isso é importante. Como eu disse lá atrás, teve uma discussão de uma imunidade tributária, e o fundo de pensão tem que ter uma política tributária adequada, para quê? Para ter um desenvolvimento socioeconômico do país, socialmente falando, porque você vai procurar o bem-estar social, e economicamente falando, porque é poupança interna, é riqueza interna que você implica no desenvolvimento econômico do país. Aspectos tributários interessantes para serem destacados nesse segmento hoje. Você tem três fases na Previdência Complementar. Você tem a primeira fase, que são as contribuições, os participantes vão aportando os seus recursos. Você tem a segunda fase, que é a capitalização de reservas. E você tem a terceira fase, que é o pagamento do benefício. Hoje, em termos de legislação tributária, nós temos uma das legislações mais desenvolvidas no cenário internacional. O Brasil, em 2005, ele evoluiu. Hoje, você não tributa na contribuição, porque você deduz as contribuições que você faz com o plano de previdência. Você não tributa na capitalização, você vai tributar quando? No gozo do benefício. Quando eu recebo o benefício, é que eu vou tributar. E mais, eu tenho a opção do regime regressivo de tributação. Quanto mais tempo eu deixar o meu dinheiro lá capitalizando, menor será a tributação. Se eu deixar até 30 anos, eu vou ter 10% de tributação do meu benefício. Isso é mais um incentivo dado pelo governo dentro do necessário regime tributário adequado para o desenvolvimento desse sistema. Os patrocinadores de fundos de pensão tributados pelo lucro real, tudo o que eles aportam em termos de benefícios previdenciários, saúde, inclusive, e seguro, eles têm essa possibilidade de dedução no imposto de renda que eles geram. Contribuições sociais e federais dentro desse âmbito da previdência complementar, PIS, COFINS, existe uma discussão muito grande se há uma tributação dessas contribuições no segmento, na atuação. Por quê? Será que os fundos de pensão praticam ou implicam na sua atividade de receita, receita bruta naquele sentido trazido pela legislação tributária, que é compra e venda de serviço oriundo da emissão de nota fiscal? Será que é um faturamento passivo de tributação no sentido de se faturar algo dentro daquela atividade? A gente tem que lembrar que fundo de pensão, tudo que ingressa num fundo de pensão está comprometido com os funcionais, ou seja, tudo que eu ingresso dentro do meu plano de previdência é para pagar benefício. Então, não é receita, não é faturamento. Está tudo envolvido naquele plano de previdência, naquela reserva ou matemática que eu vou constituir para que o participante faça ajuste ao final do seu período de contribuição. A questão, então, em função disso, você estaria com uma falta de incidência tributária tanto do PIS e da COFINS, é porque você não teria nem a condição da Receita nem a condição do faturamento. A contribuição sobre lucro líquido, quer dizer, também se discutiu muito isso, se haveria essa hipótese de incidência nas atividades dos fundos de pensão. Por quê? Porque os fundos de pensão em decorrência de avaliações atoriais geram superávit. Então, houve um entendimento também da Receita no passado recente que esse superávit podia ser enquadrado como um lucro. Ora, mas se é uma entidade por força de lei que estabelece que é uma finalidade sem fins lucrativos, como é que você pode discutir que há uma hipótese de incidência da contribuição social sobre o lucro em função desse superávit. A CPMF, no passado recente também, que incidiu sobre, indevidamente, sobre as contribuições aportadas por patrocinadores e participantes, se gerava a CPMF nessa movimentação financeira, o que na verdade havia uma vedação legal e o Fisco fazia isso de uma maneira arbitral, porque se vocês forem ver o artigo 69 da lei lá no parágrafo 1º diz, sobre as contribuições de que trata o CAPT, quais são? Contribuições para o plano de previdência. Não incide tributação e contribuições de qualquer espécie, de qualquer espécie de natureza. Então, por mais que o Fisco tenha arrecadado com a CPMF sobre isso, na verdade existiu uma vedação legal e que passou desapercebida e muita gente recolheu CPMF sobre esse fundo gerando valores expressivos. A legislação anterior, a 6435, havia um foco na entidade, naquele fundo de pensão, hoje os fundos de pensão gerem vários planos dentro de uma mesma entidade, para vocês terem uma ideia, a Petros hoje, por exemplo, ela administra mais de 20 planos de previdência dentro da própria entidade. Então, lá no passado recente, ou distante até, porque nós estamos falando de 1977, o foco era na entidade, a legislação procurava entidade e não havia esse multiplano e nem as transferências de reservas. Hoje não, até porque o mercado de trabalho naquela oportunidade era estanque. Todo mundo ficava 20, 30 anos dentro de uma empresa. Então, a legislação, ela atendia aquela necessidade daquela população-alvo. Quer dizer, não havia uma circulação de pessoas dentro de empresas. Hoje mudou, o participante hoje tem a opção de migrar e levar a sua reserva, ele foca o participante e nesse sentido hoje ele muda de empresa, ele leva, ele porta, ele migra as suas reservas, uma flexibilização dessas operações em função da modernização empresarial, através da portabilidade de recursos e na preservação, inclusive fiscal, desse numerário. Por quê? Porque ele tem que identificar exatamente para onde o participante está indo, o que ele está levando e dentro da garantia daquele direito acumulado, porque aquilo é dele, ele constituiu, então ele pode levar para outra empresa. Dois novos mecanismos modernos trazidos pela legislação, o autopatrocinado, o que significa isso? Eu contribuí durante um bom tempo com a empresa, mas eu tinha um requisito lá, levantar esse meu recurso administrado aos 55 anos, sair da empresa com 45 anos, perdi? Não. Eu deixo o meu dinheiro lá, vou para um outro lugar, ou porto, que é a condição da portabilidade, ou posso deixar o meu dinheiro lá, quando eu fizer 55 anos, eu volto e gozo desse benefício naquilo que foi acumulado. Isso é o que a gente chama do BPD. Ou então, eu saio daquela empresa, contribuo a minha parte, contribuo a parte de empresa e fico autopatrocinado, elevando aquelas reservas que eu tenho. Quer dizer, são institutos, são mecanismos que vieram para modernizar, incentivar a constituição de plano de previdência. algumas discussões atuais hoje que o sistema está tendo, a transferência e retirada de patrocinador de um plano, a preservação de um direito acumulado, a cisão de empresas, a fusão de plano, a incorporação, isso tudo são institutos que hoje, na modernização, o sistema vem se adaptando, porque hoje um patrocinador pode se retirar de um plano, eu não quero mais dar plano de previdência para mim. Você quer se retirar? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos garantir o direito adquirido, vamos garantir o direito acumulado, as regrinhas estão todas aí estabelecidas, ninguém quer ingestar ninguém, mas todo mundo tem que garantir o direito daquele que ingressou num sistema de longo prazo e as regras tem que ser rígidas no sentido de garantir aquilo que eu poupei. é um conjunto de direitos e obrigações que vai de um plano ao outro, então é importante que o participante estando sempre privilegiado, prestigiado também. Dentro dessa estrutura de modernização, de levar aquilo que eu acumulei por um plano para outro, de mudar de empresa, é importante que as entidades hoje tenham, e como tem, um registro contábil específico, que cada plano saiba exatamente aquele compromisso que ele tem com o seu participante, hoje, como eu disse, existem entidades multipatrocinadas, então o registro contábil daqueles direitos acumulados e a transparência na informação que o participante tem que enxergar aquela reserva que ele acumulou são fundamentais e hoje o sistema está muito moderno, está garantido, hoje há uma tranquilidade no sentido de se preservar o direito adquirido e o direito acumulado. Distinguir o que é a entidade que administra recursos de terceiro e que é o plano que eu integro que hoje, inclusive, os planos estão apontados como se fosse um CNPJ. Hoje a gente tem o CNPB dos planos que estabelecendo uma independência identificando aqueles compromissos que o plano tem com aquela massa de participantes. Como eu disse, é o CNPB. Cada plano hoje, dentro do órgão fiscalizador da Previc, tem o seu cadastro nacional de planos de benefício. Lá tem participantes, dependentes, quanto ele está aportado, enfim, o plano hoje, ele tem uma, eu não vou dizer personalidade jurídica própria, porque a personalidade jurídica própria é trazida pela legislação tributária enquanto empresa comercial do CNPJ. Mas o plano hoje é identificado pelo segmento de previdência complementar com a sua estrutura individualizada, justamente para permitir esse movimento moderno. A segregação, como eu disse, importante, cada plano, enfim, isso a gente já falou um pouquinho. As duas características dos planos que eu disse, trazidos, o benefício definido, você sabe o benefício que você vai ter lá na frente, as suas contribuições são calculadas atuarialmente. E os planos de contribuição definida, eu sei quanto eu vou contribuir e não sei meu benefício, meu benefício hoje vai ser formado por aquele tanto que eu contribui. Então, eu quero ter daqui a 30 anos uma reserva de 500 mil reais que vai me fazer quanto eu tenho que contribuir para atingir aquilo. Então, eu vou ter que contribuir através de uma simulação de um cálculo atuarial, eu vou ter que contribuir mil reais por mês para ter 500 mil reais daqui a 20 anos para eu ter uma apresentadoria complementar de 3 mil reais que eu vou fazer gosto do benefício mais durante 15 anos. Enfim, são cálculos atuariais, são simulações que você vai conforme a sua necessidade lá na frente no período da inatividade. Muito importante que a previdência complementar tenha até em função da boa gestão, de regra de gestão, um conservadorismo, uma prudência, zelar para que esses recursos estejam constantemente equilibrados, recursos de terceiro, contrato de longo prazo, então uma prudência fundamental na gestão desses recursos, até porque esses recursos hoje, principalmente os planos BD no passado, eles podem gerar déficit ou superávit. Se eu gerar déficit dentro daquele cálculo atuarial que eu tive no plano BD, eu vou ter um benefício maior daquilo que eu imaginei. Só que pode gerar déficit, pode gerar déficit. Vamos supor que eu tenha muito dinheiro na bolsa de valores e a bolsa só venha caindo, só venha caindo, só venha a um déficit. Isso é previsto na legislação e o déficit que você faz, ou você aumenta a contribuição, ou você diminui o benefício, isso não tem muita mágica. Nós tivemos um problema desse na nossa categoria, que foi o problema do IPES, quer dizer, tem outras peculiaridades, mas não é um plano de previdência complementar, é um regime híbrido, mas foi mais ou menos isso, o que se custeava não se pagava benefício, houve um desequilíbrio. Então tem que parar, tem que corrigir, superávit hoje tem algumas regrinhas de distribuição, como eu disse, você pode diminuir a contribuição ou aumentar benefício, é previsão legal, e o déficit também, o resultado deficitário hoje, ele apontou déficit, porque anualmente os planos de previdência tem que ser avaliados, todo ano, está na lei. avaliou um plano, ele está equilibrado, tem superávit, tem superávit, o que nós vamos fazer? Segundo as regras traçadas pelo órgão regulador, você tem a condição, de novo, de diminuir contribuição e aumentar benefício, ou vice-versa. E déficit? Déficit ou aumenta contribuição ou diminui benefício. Mas sempre através de um amplo debate, de uma ampla discussão. Alguns fundos de pensão, até a edição da lei complementar número 109, em maio de 2001, atuavam como autogestão em saúde. A Petros tem seu plano de saúde, concedido em seus funcionários, a Fundação CESP também é a sua gama de participantes. Quem praticava até a edição da lei complementar número 109, pode continuar, como autogestão regulada pela lei dos planos de saúde. Quem surgiu, quem não praticava isso até maio de 2001, está vedado, não pode, eles têm que ficar exclusivamente atinentes à atividade da previdência complementar. E dentro da autogestão, as entidades que praticam isso, têm peculiaridades contábeis, têm regramentos específicos, no sentido de se preservar e se separar um patrimônio do outro. A segregação de compromissos entre o plano de previdência e o plano de saúde. alguns riscos que esse sistema tem, não é só essa maravilha tudo aqui, tem riscos. Então, os riscos é, há hoje, uma gama de contencioso traçada na discussão participante, plano de previdência, que está chegando ao judiciário, o judiciário, então, ele precisa conhecer isso, a ânsia arrecadatória, como a gente viu, PIS, COFINS, contribuição social, subluco, e como são cálculos atoriais, simulações, estatística, algumas simulações de dados que induzem o participante a erro. Então, esses riscos realmente existem. E é importante também, assim, a estruturação de um plano de previdência, é mutualismo, gente, é um grupo de pessoas integrando um plano de previdência principalmente no regime BD. Então, se houver um pedido de uma massa de participantes sem fundamentação, você pode colocar em risco a estruturação de um plano de previdência, por isso que anualmente você tem que estar avaliando no sentido de dar a segurança e a certeza que esse regime que esse regime exige. Já estou terminando. Excessos de interpretação, esses excessos que podem trazer um desequilíbrio, e esse excesso de interpretação ou de pedido vai conduzir numa discussão, muitas das vezes vai cair no poder judiciário. O tema é complexo, como eu disse, então a gente tem que estar estudando, tem que estar se capacitando, tem que estar, quem quer atuar nesse sistema, quer advogar, quer entrar como participante, enfim, precisa estudar, conhecer esses regulamentos, principalmente nós advogados. Existe hoje o sistema, uma busca por uma profissionalização e uma certificação dos dirigentes no sentido de capacitá-los na administração desses recursos. Os estatutos, os regulamentos, hoje definem claramente a competência de quem é o que, quem faz o que, até para responsabilização criminal, civil ou administrativa. Identificar quem cometeu o erro e punir, hoje, como eu disse, o regime disciplinário é muito rígido, tem que identificar essas responsabilidades e difundir a ideia. É importante a gente estar discutindo, estar debatendo, entender o funcionamento, no sentido realmente de capacitar, como eu falei. E muitas vezes você tem que ir ao judiciário e explicar isso, porque o judiciário acaba sendo o fiel da balança no final da discussão. E muitas vezes, hoje a gente sabe a dificuldade que o judiciário tem para se definir, principalmente uma matéria muito complexa dessa, entender e resolver adequadamente, conforme todos esperam. Muito acúmulo de ações hoje, isso não só no regime, não é um privilégio da presidência complementar em linhas gerais, padronização de soluções no debate. O que os participantes buscam é uma garantia de que aquele direito, aquele contrato presidenciário firmado vai ser preservado. É isso que hoje a gente vê, muita discussão da presidência complementar no judiciário. Hoje a gente está com muita informação. hoje a gente, a modernidade, as gerações Y, X, enfim, hoje há um excesso muito grande de informações e muita informação desqualificada. Eu acho que a gente tem que começar a selecionar as informações no sentido de atingir aquela finalidade daquela informação desqualificada, separar aquela informação desqualificada, porque você acaba estando em irritação. Você tem, se você não entender, vier com uma discussão numa demanda desqualificada, você vai levar a irritação. E para quem você vai reclamar? Você vai reclamar, na verdade, você vai reclamar do poder judiciário e caracterizar a indústria de liminares que a gente tem aí hoje. Cada vez mais o advogado, o empresário precisam estar em um ambiente de comunicação permanente para se virar esse jogo, qualificar, como eu disse, capacitar as pessoas envolvidas nesse sistema, é fundamental isso. Se esforçar para levar o judiciário de uma maneira clara das características, das peculiaridades desse sistema, e a comunicação, esse sistema precisa melhorar a comunicação com o participante, o participante precisa entender aquilo que ele está contratando, aquilo que ele vai ter de benefício. O ABPREV, passar um pouquinho para vocês, até nesse sentido de conhecer, comunicar, é um projeto trazido aí na gestão do Dr. Duss, uma promessa de campanha criar o fundo de pensão dos advogados, nosso plano de previdência hoje está de vento em poupa, é um sucesso absoluto, há quem diga que vai ser o maior plano de previdência complementar instituído, instituído já é, o maior plano de previdência complementar no Brasil, quer empresarial, quer instituído, eu disse o exemplo da Previ para os senhores, a Previ hoje tem 80 mil participantes, patrimônio de 190 bilhões, ele nasceu lá nos idos de 1920, mais ou menos, ainda que nem se regrava a previdência complementar, e é o maior fundo de pensão. Para vocês terem uma ideia, a previdência complementar tem 5 anos de existência, nós temos 24 mil participantes, um patrimônio já está em 140 milhões de reservas, está com mais que isso, só que, com quem que a gente pode alcançar? Temos só 24 mil em 4 anos. Nós temos em São Paulo, e a OB Previ São Paulo atinge São Paulo, e nós já temos outras entidades aderindo nosso plano, nós temos 300 mil advogados em São Paulo, isso é um exército. Temos 700 mil advogados no Brasil, 300 mil em São Paulo. Os instituidores OAB e CAASP, você na CAASP traz o seu dependente. Então hoje a OB São Paulo atende seus filhos, seus cônjuges, seus ascendentes com dependência econômica, então nós podemos chegar aí tranquilamente no universo de 500 mil pessoas. Pô, o Ricardo está louco, vai dizer que vai alcançar a Previ? Não, mas a Previ tem 80 mil, nós temos 24 mil em 5 anos de existência. E a reserva, então, tem credibilidade, o sistema hoje está fortalecido, eu convido os senhores, hoje a OB Previ trabalha com uma taxa de carregamento, que a taxa de administração, zero, zero de taxa de administração da contribuição, um plano aberto, qualquer um aí você vai trabalhar em 6%, 5%, então é nesse sentido, porque é uma entidade sem fins lucrativos, hoje se estrutura independente, então convido os senhores a conhecer, o pessoal da OB Previ, o Mão Geral está aí fora, para conhecer gente, eu acho que é disseminar um pouco de cultura previdenciária. Desafios do sistema, já fechando a minha apresentação, qualificação e certificação profissional, busca da rentabilidade no longo período, políticas de investimento atreladas aos compromissos atuariais que esses planos têm, buscar investimentos alternativos, hoje o Brasil precisa de investimentos adicionais, nós estamos aí com Copa do Mundo, com Olimpíada, os fundos de pensão vão ser fundamentais nessa infraestrutura que nós estamos carentes, senão a coisa não vai acontecer, educação previdenciária do participante, conhecer um pouco esse sistema, a comunicação, como eu disse, a sustentabilidade do contrato previdenciário, hoje o sistema já traz uma supervisão baseada em riscos dentro de uma estrutura internacional, desoneração de toda essa estrutura de especialização no sentido de modernizar, fomentar o sistema, trazer cada vez mais ideias novas, revisão do marco, previdência do servidor público, o regime complementar, está na pauta, São Paulo já está, eu tenho conhecimento que São Paulo já está na Secretaria do Planejamento com um projeto de lei para o servidor público estadual dentro do regime da previdência complementar. O federal está discutindo isso, se é bom, se é ruim, eu particularmente sou apaixonado pelo tema, acho que é fundamental porque hoje o regime está deficitário como a gente viu. Então, é o assunto do momento e está em franca evolução. Trazer a última mensagem para os senhores e para fechar, o que a gente, em termos de mensagem, você tem aquele idealizador, aquele pensador, o que ele precisava? ele precisava consertar o mundo. Ele precisava consertar o mundo, então ele ficou naquela poltrona dele pensando como que eu vou consertar o mundo. Ele tinha um filho de seis anos. E o filho, papai, papai, quero brincar, quero brincar, vamos brincar. Ele falou, filho, calma, eu preciso descobrir a solução para o mundo. Me deixa. Não, papai, como é que eu vou fazer esse garoto ficar quieto? Então o que o pai fez? Tirou uma revista, uma página de uma revista, picotou, porque lá tinha a cara de um homem, e tinha do outro lado o mapa-mundo. E ele pegou, recortou, filhinho, faz o seguinte, quebra-cabeça, monta para mim. Ele falou, esse moleque vai ficar uns dois meses para montar esse quebra-cabeça, seis anos e tal. Aí na verdade, ele pensando como é que ele vai consertar o mundo. Daqui a mim, eu falei, papai, papai, terminei. Falei, como você já terminou? Papai, eu montei o quebra-cabeça, você me deu um quebra-cabeça do mapa-mundo, só que no verso tinha a cara de um homem. Eu não conheço o mapa-mundo, mas eu conheço o homem. Então, eu montei o quebra-cabeça através da figura do homem. Então, a gente só vai consertar o mundo se a gente consertar o homem. quebra-cabeça e então, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto